Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao Dona Zilda Brechó e nada mais nada menos que um fecha mês de fevereiro fechando com moda praia, olha só a promoção de moda praia a 10 reais pra vocês dizendo que as águas de março já vão fechando o verão então vai iniciando o março e nós vamos nos despedindo lentamente do verão ainda tem muito verão por aí, tem muito calor, temos o nordeste, norte né do nosso país que faz calor o ano inteiro, que tem praia o ano inteiro e nós pra fecharmos como nós estamos aqui no sul pra fecharmos o nosso verão com chave de ouro, fecharmos fevereiro e abraçarmos março né, com muita perspectiva, com muito amor vamos trazendo pra vocês um fecha mês, um banho, na verdade um bota fora né, de moda praia então o nome do vídeo vai ser bota fora moda praia né a 10 reais tem alguns conjuntinhos, tem maiôs, tem saída de praia, tem bastante coisa linda gente, os vídeos estão sendo curtos né, em virtude pra vocês poderem olhar então a mesma coisa eu vou fazer, eu tenho algumas tags separadas se sobrar alguma peça, sobrou aqui, mas eu vou fazendo ele alternado entre biquínis, maiôs, cangas, saídas de praia tudo 10 reais pra vocês, vamos lá então maiôzinho, olha só que lindo esse maiô, esse é um banho de tamanho único uma estampa bem retrô, ele aqui assim pode ser regulado ó meninas, tipo cortininha, diminuir o busto né, ou aumentar fica bom até pras gordinhas, porque dá aquela dá aquela diferencinha alongada na silhueta 10 reais e o código dele é o código 70 vou alternando né e vamos de biquíni GG parte de cima, olha só gurias, um GG bem amplo, bem grande ó ui, ui, fiquei trancada aqui nele é que ele tá amarrado, mas eu vou abrir ele aqui ó ó, GGzão, entra até uns 52, ó, tranquilo, busto né parte de baixo dele, ó, animal print cozinho alto, ó, uma calcinha mais alta 10 reais esse conjuntinho aqui e o código dele é o código 92 vê se era aqui, mas não é aqui vamos de canga olha essa canga linda aqui olha só, tá virada a coruja coruja virou olha, é uma coruja lindíssima meninas, essa canga aqui ó fundo preto com uma coruja lindíssima apenas 10 reais e o código da coruja é o código 6 outro maiôzinho, ó, que olha no tamanho GG olha só, maiô no tamanho GG, azul super amplo, ó meninas super grande, tá, GG parte de trás dele super fechadinha 10 reais o nosso Bota Fora Moda Paraia, né código 09 outro maiô no tamanho G também, meninas olha que lindo esse maiô estampa dele vermelhinha parte de trás dele apenas 10 reais e o código é o 10 a luz, né pessoal aqui tá meio estranha a nossa luz aqui ai, eu não liguei o ring deixa eu ligar aqui ver se não melhora vamos lá saídinha de praia, olha só no tamanho único veste até um tamanho G o GG vai ficar apertado, tá olha só, é no degradê do branco até o azul 10 reais código 47 tamanho M em cactos olha que lindo esse aqui de cactos com bojo maiôzinho parte de trás dele bem fechadinha esse maiô de cactos tamanho M 10 reais e o código é o 71 vamos de biquíni ó meninas, ele tem a parte de cima aqui de amarrar, né só eu mas ele tem a parte de cima ele tem um tamanho G parte de baixo dele tem esse detalhe, olha em metal, como vocês podem ver é um azul lindo com amarelo uma peça muito bonita esse é um biquíni da Ana Rickman transpassado na frente tamanho G 10 reais código 43 saída de praia saída de praia algodãozinho, olha só tamanho GG olha que linda rendinha de algodão na parte da frente olha que mimo que essa peça aqui detalhe de amarração com fitinha veste tamanho GG fica tipo um vestidinho 10 reais e o código é o número 51 não esqueçam de curtir o vídeo compartilhar muito importante pra nós, né vamos pro verde do tamanho GG também meninas olha que lindo esse verde olha que estampa linda não contém bojo ó busto super amplo bem fechadinho na parte de trás também apenas 10 reais GG código 78 fiz uma enquete lá assim, eu vou perguntar aqui pra vocês que esse vídeo vai durante o dia, né querem uma live hoje à noite é primeiro de março? hum tamanho G olha que lindo veste um GG também parte de cima cortininha estampado a parte de baixo olha só amarinho lisinha esse biquíni lindo aqui apenas 10 reais no tamanho G código 18 olha que lindo esse meninas esse aqui veste tamanho PM amarelinho estampado olha que estampa linda não contém bojo mas olha que estampa tão bonita desse aqui tem esse detalhe, ó nas laterais parte de trás dele meninas a costa é toda de fora, ó e só tem esse detalhezinho de fechamento olha que lindo que ele é veste tamanho M 10 reais código 98 vamos de saída de praia vamos lá saídinha de praia meninas olha só veste até um GG olha que linda essa saída de praia com detalhe em crochê e também olha só tem detalhe em viscose lindíssima tipo um vestidinho super bonita super fresquinha veste até o tamanho GG 10 reais código 21 olha biquíni no tamanho G tamanho G meninas olha só que lindo ele também estilo cortininha na parte da frente estampado parte de baixo dele olha que linda que ela é e tem aquele elásticozinho, ó na parte de trás que faz o que o bumu fica mais erguidinho, né esse aqui veste tamanho GGG olha o busto cabe bastante busto dentro apenas 10 reais e o código é o código número 3 vou pegar uma canga aqui canga em tie-dye super colorida olha que linda esta canga aqui super colorida em tie-dye roxo azul verde amarelo e vermelho olha que linda apenas 10 reais e o código dela é o código 68 no nosso bota fora moda praia vou tentar não fazer um vídeo tão longo, tá meninas? tamanho G olha que lindo aqui no tamanho G esse aqui esse aqui contém bojo no tamanho G estampa colorida parte de trás dele olha só só com aquela com a tem como fazer aqui bem fechadinho lá na parte um pouquinho mais cavado esse aqui não é tão fechado esse aqui é um pouquinho mais cavado veste tamanho G 10 reais código 87 esse é o nosso bota fora né o lipstock moda praia biquíni biquíni no tamanho G olha só detalhezinho tem a cordinha pra amarrar em cima parte de cima dele olha que linda que ela é tem esse detalhe em metal a parte de baixo meninas tem como regular numa lateral com lacinho parte de trás dela super fechadinha animal print veste tamanho G 10 reais e o código código 79 estão gostando do vídeo deixa o like isso é muito importante pra nós olha só que lindo é esse aqui é uma chamisê no tamanho M olha só bem praiana bem estilo praia em viscose meninas olha que linda essa estampa tem manguinha olha a parte de trás dela bem praiana é uma chamisê linda 10 reais e o código é o 27 e aqui nós vamos com outro esse aqui meninas já é um tamanho P lindíssimo olha só que lindo que ele tem tem uns corais olha só uns peixinhos bem fundo do mar ele contém bojo parte de trás dele olha só bem regulado esse detalhe desse franzido aqui na lateral faz o corpo ficar mais fininho apenas 10 reais e o código é o 88 aqui nós temos olha aqui no tamanho G GG olha aqui Ellen Caroline olha que lindo que é ele tem a regulagem na parte de cima né opa 10 a 0 com o maior com o biquíni ó menina bojo meninas bojo super grande com o logo da Ellen Caroline parte de baixo dele o tamanho GG mais altinho aqui na lateral estampa olha só animal print com fundo lilás que tá super na moda né lilás veio com tudo esse ano quer dizer foi com tudo ano passado né ó deixa eu botar aqui deixa eu botar aqui deixa eu botar aqui botei botei apenas 10 reais e o código 86 maiozinho pegada mais retrô no tamanho M olha que lindo cortezinho olha só meia taça né sustentação meia taça cortezinho nuvem aqui na parte do busto estampa floral com fundo azul maravilhoso parte de trás dele olha só meninas bem fechadinha e aqui ó ele tem essa costura aqui que também disfarça a barriguinha e boita um pouquinho a barriguinha pra dentro apenas 10 reais e o código é o 66 e olha que combinação linda no tamanho G meninas olha só com bojo parte de cima com bojo já que eles estilos mais fechadinho né e a parte de baixo na cor pink olha só amarração na lateral olha que peça tão linda esse aqui apenas 10 reais o conjuntinho hein e o código é o 14 não esqueçam de dizerem aqui no vídeo se vocês querem hoje que eu faça uma live né e olha aqui saída de praia essa aqui meninas veste até um G tá saída de praia linda detalhe em crochê na parte de baixo e aqui na parte de cima também ele é um algodãozinho veste tamanho G 10 reais e o código é o 89 maior no tamanho PM olha só esse aqui veste um PM estampa bem retrô com umas flores bem diferentes contém bojo 10 reais e o código é o 40 outra saída de praia linda na cor pink no tanvestre até um GG olha que linda que ela é esta saída de praia toda ela bordada e detalhe em renda na parte de baixo na cor pink detalhe amarração aqui na parte da frente parte de trás também olha só com bordados lindíssima duas peninhas na parte da frente apenas 10 reais e o código pra garimpo é o código 73 3 maiô no tamanho GG meninas olha que lindo esse maiô no tamanho GG marrom com uma flor estilizada em vermelho na parte da frente bojo olha só bem amplo parte de trás dele olha só bem fechadinho apenas 10 reais e o código é o 82 biquíni no tamanho M meninas MG deixa eu ver aqui MG olha só que lindo ele tem um bordado aqui na parte da frente parte de baixo dele estampadinha bem grandinha com as estrelas do mar olha que estampa linda com estrelas do mar fundo azul bem praiano bem praia mesmo ele veste um MG um 44 46 tá meninas pra ser mais exato 48 não entra 10 reais código 32 a gente tem que ser tem que ser honesta não adianta né ele não vai tem numeração que ele não vai ficar boa no corpo né dele mas o que nós temos aqui tem bastante biquíni biquíni no tamanho GG olha que lindo animal print no tamanho GG parte de cima estampadinha ó com fundo mais melancia né e a parte de baixo uma calcinha super ampla olha aqui como vocês podem ver bem ampla super grande tem detalhezinho ó enfranzido aqui na lateral veste tamanho GG código 39 vamos de maior maior no tamanho P meninas esse daqui cor da pele a marca olha que lindo tem uns elefantes olhem ali que linda essa estampa dele mario da marca cor da pele apenas 10 reais e o código é o 34 lança perfume no tamanho M com bojo olha aqui biquíni da lança gente detalhe na parte de trás baixa de amarrar olha aqui ó é lança perfume ó olha ali a marquinha dela né esse aqui veste tamanho gente eu aconselho vocês aqui num M tá com bojo lança perfume apenas 10 reais o conjuntinho e o código é o 69 e nós temos um outro lindo rosa gente olha que maior maravilhoso esse aqui veste tamanho M apenas 10 reais código 50 vamos a 1 tamanho M olha que lindo esse aqui esse aqui é um ponta de estoque uma peça nova gente ele veste um tamanho PM bojo na parte de cima a parte de baixo da calcinha super ampla esse aqui em Amine da puro poder marquinha que nossa montenegrina lindíssima a parte de trás dele bem ampla né como vocês podem ver 10 reais e o código é o 74 vamos para outro GG olha que lindo esse azul olhem que biquíni que maiô maravilhoso no tamanho GG não contém bojo olha só mas cabe bastante busto dentro bem fechadinho na parte de trás lindíssima essa estampa gente que entra até um 52 tranquilamente tá apenas 10 reais e o código é o 17 estamos estourando os 20 vou jogar mais 10 minutos queria apresentar o presente tamanho M tamanho M para vocês olha só de abacaxizinho ele parte de baixo também com abacaxizinho ele contém bojo e regulagem aqui na cintura tá na parte de baixo tem uma regulagenzinha tem um metal aqui ó ó que faz a regulagenzinha dele 10 reais código 64 94 olha que lindo no tamanho G meninas olha que lindo esse maiô no tamanho G parece parece que é uma aranha né esse aqui em ame aquela malha super gostosa parte de trás dele ele só tem um tem um transpasso em X né para fazer ele deixando mais seguro no bojo 10 reais código 94 olha só no tamanho G meninas olha que lindo esse aqui no tamanho G GG na verdade minto você que é GG olha que lindo que ele é se estampa com bojo na parte da frente a parte de baixo dele olha só é esse verde e ele veste tamanho GG 10 reais código número 100 vamos de manhã no tamanho GG olha que lindo ó cabe bastante busto dentro também olha que estampa delicada com essas folhas esse verde parte de trás dele bem fechadinho apenas 10 reais e o código é o número 20 olha aqui no tamanho G meninas olha que lindo esse azul no tamanho G olha só bastante bojo ó no tamanho G calcinha dele também menina super ampla na parte de trás e a parte da frente veste tamanho G somente 10 reais e o código é o 13 vou mostrar mais uns biquinis pra gente olha aqui meninas tamanho G outro G parte de cima é no rosa pink e a parte de baixo olha só que linda opa olha que linda essa parte bem neon bem colorido bem praia bem verão né 10 reais deixa eu botar aqui e o código e o código 33 código 33 olha esse aqui no tamanho G também olha que lindo parte de cima meninas ele é transpassado e olha a parte de baixo que lindo no suquinão alto numa estampa floral com azul e verde olha que estampa tão linda e a parte de cima ele é um tomara que caia tá no tamanho G 10 reais código 7 e nós temos um outro no tamanho G também olha que lindo parte de cima dele é pink com detalhezinho em madeira e a parte de baixo deles meninas é uma ponta de estoque ó uma peça nova etiqueta toda estampada com tucanos bem colorida bem verão né bem Brasil apenas 10 reais e o código é o 11 caiu vamos juntar temos temos uns maiozinhos aqui vamos lá maio no tamanho G olha que lindo bastante bojo ó vocês podem ver fundo dele vermelho com alaranjado olha que lindo e um floral muito bonita a cor desse aqui parte de trás dele ó super fechadinho apenas 10 reais e o código é o 2 vamos para mais biquíni olha esse aqui meninas que lindo esse aqui no tamanho M parte de cima dele com bojo na cor marrom e a parte de baixo dele nesse estampado olha que lindo lembra uma floresta né tons muito bonitos tons tons chiques né 10 reais código 25 chamise linda veste até um GG meninas olha que linda essa chamise toda ela perfurada olha que linda essa estampa botões estilo coquinho apenas 10 reais ela fica tipo um vestidão tipo uma chamise mesmo 10 reais e o código é o 59 aqui nós vamos mais umas saídas de praia vamos lá mais umas cangas olha olha essa canga que linda não dá tem um bulaco tá pra doação e o buraco foi o que fiz acho que aqui hein gurias tem coisa que a gente só vê na hora aqui olha essa aqui toda em tie-dye toda em tie-dye ela tem uns detalhes olha só de fundos do mar ali ó caramujinho caranguejo essa aqui meninas apenas 10 reais código 22 bota no cabide vamos seguir o baile conjunto no tamanho G meninas olha só G lindíssimo ele olha só com uma estrela do mar olha a parte de baixo dele também bem praia mais fechadinho na parte de trás lindíssima essa peça aqui no tamanho G apenas 10 reais e o código é o 35 outro no tamanho G meninas olha que lindo esse animal print com detalhes em verde e marrom veste tamanho G parte de baixo dele olha só a parte de trás lindíssimo esse conjunto aqui também apenas 10 reais e o código é o 1 outro outro meninas novinho pontinha de estoque aqui no tamanho M esse olha só ele é um tomara que caia com bojo tipo um top e a parte de baixo dele meninas é mega fio pequeno olha só colorido estampado cor do verão né apenas 10 reais e o código é o 83 aqui nós temos um verde no tamanho M olha que lindo esse verde imitando tipo uns bambus olha que lindo estilo cortininha né lindíssimo parte de baixo dele bem fechadinha até né bem grandinha parte de baixo com uma ração lá lateral tamanho M 10 reais código 54 acho que nós temos mais uma canga nós temos uma canga olha só que linda tons de verde cítrico olha só que maravilhosa que essa peça aqui fundo preto apenas 10 reais e o código dela é o código 56 e nós temos outro biquíni olha também aquele biquíni que é com top na parte da frente ó parte de trás dele meninas aqui é transpassado dá pra usar como top também ele é uma peça nova ó ó ponta de estoque petit gâteau parte de baixo dele lindíssimo também biquinizinho novo apenas 10 reais veste um PM código 99 e aqui nós temos nada mais nada menos do que um maiô plus size olha aí com bojo veste meninas até uns 50 52 tranquilamente mega colorido bem verão fechadinho na parte de trás como vocês podem ver 10 reais e o código desse aqui é o código de número 44 então meninas eu acho que essas seriam as peças a gente já passou chegamos nos nossos 30 minutos ali né não tinha visto já chegamos ao 32 esse então é o nosso bota fora fecha mesa limpa estoque moda praia né nosso vídeo espero que vocês tenham gostado querendo alguma peça específica nos solicita ainda sobrou mais algumas coisinhas aqui mas a gente guarda lá pra o ano que vem né vai ter sequência meninas nós estamos limpando tipo assim nosso estoque a gente precisa otimizar o espaço aqui então provavelmente vai ter mais algumas promoções aí rolando no dia de hoje né esse vídeo era pra rolar ontem não rolou tivemos alguns imprevistos aqui mas estamos aqui hoje já fazendo o vídeo conforme combinado não deixando vocês na mão minha gratidão por vocês estarem aqui conosco sempre um forte abraço um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo